O Auto Mundo veio conhecer e fazer um test drive no novo Bravo 2016, a maior novidade das lojas Gelta Veículos desse mês. Descubra conosco a partir de agora o seu lado Bravo. Todas as características italianas do Bravo foram renovadas e sua personalidade estrutiva está mais evidente. A nova versão 2016 chama a atenção pelo design, personalidade forte e robustez acentuada. Um carro muito gostoso de dirigir, um carro que já vem com itens de série como direção elétrica, visa elétrica nas quatro portas, todo o conforto, todo o espaço interno fabuloso. O novo Bravo veio em versões que receberam rodas de liga leve de 17 polegadas com desenhos exclusivos, garantindo ao carro muito mais personalidade. Na série especial Black Motion, as rodas acentuam sua sofisticação. Já na versão Sport e P-Jet, ressaltam a proposta esportiva do carro. Na traseira, para-choques redesenhados com defletores de ar e lanternas com molduras pretas. O Bravo também possui ar-condicionado automático digital Dual Temp, que possibilita a escolha de temperaturas diferentes de até 7 graus entre o motorista e o passageiro. O volante em couro multifuncional proporciona muito mais sofisticação e conforto para o motorista. Possuindo comandos de mídia e telefone, a praticidade e a segurança se unem. O Bravo 2016 também conta com direção elétrica Dual Drive, som hi-fi para ouvir músicas em alta qualidade, retrovisor interno e sensor de chuva crepuscular. Essa maravilha de carro só dirigindo, só fazendo o test drive, ele já está exposto em todas as lojas de alta à disposição do nosso público. O Bravo mudou e está ainda mais tecnológico e esportivo. Novo Bravo 2016. É da Fiat. Novo Bravo 2016. É da Fiat.